Olá, boa noite. Começa aqui mais um repórter NBR com as notícias do governo federal. No Dia Internacional da Mulher, o presidente Michel Temer defendeu o cumprimento da Constituição para garantir a igualdade entre homens e mulheres. Ele participou de uma homenagem às mulheres ao lado da primeira-dama Marcela Temer no Palácio do Planalto. Ao lado da primeira-dama Marcela Temer, o presidente Michel Temer agradeceu o apoio das servidoras públicas e afirmou que não pode haver diferença salarial entre homens e mulheres. Temer defendeu o cumprimento da Constituição para garantir a igualdade de gênero. Hoje a regra é homens e mulheres são iguais em direitos e deveres. Eu acho, viu, Fátima, que vocês... Eu colaborarei para isso, mas, evidentemente, vai depender, naturalmente, talvez de uma legislação, qualquer coisa assim, mas o movimento encabeçado pela Fátima e por todos, em todas, deveria empunhar essa bandeira. Invoca o texto constitucional e diz, olha, tem apoio do presidente da República e nós queremos o cumprimento do texto constitucional. Acho que esta é uma bonitização muito boa para as mulheres do Brasil. Uma das homenageadas foi Grace Mendonça, natural da cidade de Januária, em Minas Gerais. Grace é a primeira mulher a assumir a Advocacia Geral da União. Ela falou sobre o longo caminho que percorreu na instituição até assumir o cargo máximo da AGU. Um dos momentos marcantes da carreira foi a defesa da constitucionalidade da Lei Maria da Penha. E só em decorrência dessa nossa iniciativa é que veio o julgamento da Corte Suprema do país que, finalmente, consolidou de uma vez por todas a constitucionalidade da Lei Maria da Penha, um grande avanço para aquelas mulheres que estão sujeitas, sim, à condição de violência doméstica e que traz, na verdade, o encorajamento àquelas que ficam, às vezes, muito retraídas e que não têm a força para ir adiante, enfrentar, denunciar e fazer valer seus próprios direitos. A trajetória de Grace é distinta da trilhada pela bailarina Cátia Moraes. Mas, assim como a Advogada Geral da União, a dançarina Cátia também é exemplo de sucesso na área que escolheu. Ela coordena o projeto Dançar é Arte, que atende cerca de 150 jovens de famílias de baixa renda do Distrito Federal. São crianças e adolescentes que ganham uma nova oportunidade com o balé clássico. Cátia dividiu a experiência com o público e falou sobre o papel da mulher. Ela pode o que ela quiser. Ela pode ser profissional, ela pode ser dona de casa, ela pode ser trabalhadora. Ela pode ser professora, ela pode ser juíza, pode ser presidente, ela pode ser o que ela quisesse. A partir da história delas, esperamos, assim, representar todas as mulheres. E, com isso, prestar uma singela homenagem às mulheres brasileiras no Dia Internacional das Mulheres. O Dia Internacional da Mulher foi oficializado pela Organização das Nações Unidas em 1975, mas já era celebrado muito tempo antes, desde o início do século XX. Hoje, a data é lembrada em todo o mundo como um pedido de igualdade de gênero. É um dia de comemorar, mas é um dia também que nós temos que ver o que nós podemos ainda avançar. Então, acho que é uma data que tem que ser marcada pelas conquistas, mas pelos desafios que virão pela frente. Melhorar a profissionalização dos futuros professores é um dos caminhos para desenvolver a educação do país. Essa é a ideia dos programas de formação de docentes administrados pelo Ministério da Educação e que vão contar com recursos de um bilhão de reais. Investir nos professores para melhorar o ensino do país. O governo federal está abrindo 190 mil novas vagas em programas de formação de docentes. O investimento é de um bilhão de reais em três iniciativas. O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, o PIBID, que existe desde 2007, mas vai ter modificações. O novo Programa de Residência Pedagógica e a Universidade Aberta do Brasil. Preparar melhor os futuros professores e permitir que eles tenham uma interação permanente com as escolas, com alunos, com professores de escolas da rede pública, para que eles tenham a oportunidade de desenvolver a sua formação com uma integração entre a teoria e a prática. O novo ciclo do PIBID, em que alunos de cursos de licenciatura exercem atividades pedagógicas em escolas públicas, oferece 45 mil novas vagas com bolsas para os estudantes. A novidade é que agora o programa vai ser destinado a alunos na primeira metade do curso e terá foco na iniciação à docência e aproximação dos futuros professores com a realidade das escolas. O Caio, que se formou em Educação Física, participou por dois anos do PIBID. Ele já trabalha dando aulas em escolas e diz que fez a diferença na sua formação. A licenciatura é sempre um mistério para nós estudantes. De primeiro contato, que a gente nunca teve, a gente fica sempre pensando como isso pode acontecer, o que vai acontecer quando a gente entrar na escola. E o PIBID, quando a gente soube o que ele poderia proporcionar para a gente, foi esse primeiro contato. Então, assim, para a gente que tinha o interesse da licenciatura, foi de suma importância para a gente entrar na escola e já saber como funciona. Essa coordenadora do PIBID, na área de Educação Física, em um centro universitário do Distrito Federal, diz que o programa é fundamental para formar bons professores. Ele sai mais seguro quando ele conclui a licenciatura, ele sai com aquela definição da realidade da carreira docente na escola. O governo federal também lançou o novo programa de residência pedagógica, que é uma continuidade do PIBID. A iniciativa prevê uma imersão dos futuros professores nas escolas públicas durante a segunda metade do curso, com 440 horas de atividades. Para essa modalidade, também vão ser oferecidas 45 mil vagas e os alunos vão receber bolsas de estudos. Para essa estudante de licenciatura que fez um estágio em uma escola antes de começar o curso, o contato com a realidade das salas de aula é fundamental para preparar melhor o professor. É muito importante porque a pessoa realmente tem um contato com aquilo que ela vai ter trabalho e ela vai poder aprofundar e vai poder saber realmente se ela quer aquilo para a vida dela. As outras 100 mil vagas anunciadas vão ser para cursos superiores de educação à distância no âmbito do programa Universidade Aberta do Brasil. Os editais dos três programas anunciados pelo Ministério da Educação já foram publicados e as instituições de ensino superior que têm interesse de participar têm até abril para encaminhar propostas. As atividades começam a partir de agosto. Os valores das bolsas variam entre R$ 650 a R$ 1.500 para os mais diversos envolvidos no processo. Importante ressaltar que quando nós falamos 45 mil vagas para a residência pedagógica e outras 45 mil vagas para o PIBID, nós não estamos falando de bolsas, porque bolsas são muito mais. Bolsas são para os 45 mil cursantes de cada curso, mas também todos aqueles atores do processo, os coordenadores, os professores de educação básica, os coordenadores institucionais, os coordenadores de sistema. Para efeito de bolsa, cada programa terá mais de 75 mil bolsas disponíveis. O leilão de privatização de seis distribuidoras da Eletrobras, que atuam no Norte e Nordeste, deverá ocorrer no início de maio na Bolsa de Valores de São Paulo. A informação foi divulgada hoje pelo BNDES. Os editais serão publicados ainda em março. Cada uma das seis distribuidoras terá um próprio leilão individual. O processo de desestatização das seis distribuidoras da Eletrobras faz parte do Programa de Parceria e Investimentos, o PPI, criado pelo governo federal para reforçar os investimentos em infraestrutura por meio de parcerias com o setor privado. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente. NBR é a TV do governo federal. Jornal, Jornal. Jornal, Jornal. Legenda Adriana Zanotto